Olá, muito bom dia. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Tenha um dia muito abençoado hoje. E no programa de hoje, você vai ver como anda o mercado de produtos lácteos. Vamos mostrar também como está o mercado de mamão. E vamos falar do índice de frete Repom, que é o preço médio do frete por quilômetro rodado. Pedro Gonçalves, agrônomo e analista da Scott Consultoria, vai comentar sobre o mercado de reposição. E nós vamos falar também do comércio internacional de grãos de milho e de soja, que somou mais de 4 bilhões de dólares. E você vai ver também como está o plantio da soja e a influência da eleição no mercado agro. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre produtos lácteos. Lácteos é tudo aquilo que pertence ou que é relativo ao leite. Queijo, iogurte, manteiga e outros derivados do leite fazem parte dessa categoria. O segmento de lácteos lá dos Estados Unidos, por exemplo, tem boas expectativas em relação aos novos recordes de volumes de exportação e valor para este ano, 2022. Em agosto, os valores totais de exportação lá dos Estados Unidos aumentou 23% em relação ao mesmo período do ano passado. E o volume teve um aumento de 6%, ou seja, mais de 160 milhões de dólares, conforme explica o Conselho de Exportação de Laticínios dos Estados Unidos. As exportações de manteiga teve um aumento significativo de 71%, apesar de preços mais altos. E por causa do aumento da demanda do México, Coreia do Sul, Arábia Saudita, as exportações de queijo aumentou 6%. E as exportações de soro seco teve um aumento de 30% se comparado a 2021, devido a maiores pedidos da China. Já o leite em pó desnatado teve as exportações reduzidas em 17% até agora, devido a baixa demanda do Sudeste Asiático, conforme dados do Conselho de Exportação. E agora vamos comentar sobre o mercado de mamão. Na parcial do ano, ou seja, de janeiro a setembro, as exportações brasileiras de mamão registraram queda significativa. Segundo o secretário de Comércio Exterior, a SESEC, a quantidade embarcada totalizou apenas 31 mil toneladas no período, uma queda de cerca de 7 mil toneladas, frente aos mesmos meses de 2021, quando caíram 19%. Particularmente, o mês de setembro registrou o menor volume mensal do ano, de apenas 2.700 toneladas. De acordo com colaboradores do Hortifruti Cepéia, o ocorrido é explicado pela baixa produção deste ano, diante da menor área destinada à colheita e do impacto das condições climáticas muito chuvosa. Em setembro, mês passado, ainda a queda da oferta foi potencializada pelas condições climáticas frias, que se estenderam desde o inverno, que desacelerou a maturação do fruto nas principais regiões produtoras. Portugal, Espanha, Reino Unido, Alemanha e Holanda foram os principais compradores na parcial do ano. Eles compraram cerca de 22 mil toneladas de mamão, montante que representa cerca de 73% do total exportado pelo Brasil. Destaca-se aí que os dois primeiros colocados se mantiveram nas colocações do ano passado, mas a Holanda perdeu o terceiro lugar para o Reino Unido. Até o mês de setembro, a principal via de exportação seguiu sendo a via aérea, com 29 mil toneladas, participação de 94% do total exportado. A segunda via foi rodoviária, que tem superado a via marítima nos últimos anos, totalizando quase 2 mil toneladas, participação aí de 6%. A via marítima praticamente desapareceu quando se pensa na participação. E agora vamos falar de frete, frete rodoviário. De acordo com dados do índice de frete REPON, que é o IFR, Índice de Frete REPON, o preço médio do frete por quilômetro rodado fechou o terceiro trimestre deste ano com média de R$ 7,87, um acréscimo de 11% em relação ao trimestre anterior e de 56% se comparado ao mesmo período de 2021. Entre os meses deste ano, o valor do frete vem apresentando oscilação entre recuo e altas. E no comparativo entre agosto e setembro, a redução chegou a 4,6%. De acordo com as informações do REPON, no acumulado deste ano, o preço médio do frete por quilômetro rodado fechou em R$ 7,10. Dentre este valor, 40% corresponde a gastos com combustível, 34% a custos com o caminhão e 9,5% impostos. Ainda o índice de frete REPON apurou que o percentual de custo de mão de obra de um caminhoneiro na composição do preço médio do frete diminuiu de 14,8% ante o ano passado para 12% neste ano. O índice de frete REPON também apurou que, em 2001, 14% da frota de caminhões que circulavam nas rodovias do Brasil tinha idade média de 3 anos, 29% idade média entre 4 a 10 anos e 43% com idade entre 11 e 20 anos e 12% com mais de 20 anos. Na análise das mercadorias transportadas, que mais oneraram o preço do frete, o índice de frete REPON identificou que o valor médio no segmento do agronegócio aumentou 65% este ano em relação a 2020. Análise detalhada sobre o tipo de mercadoria com maior custo médio do frete foi o milho e a soja. Ambos são os campeões de variações desde 2016. Se comparada ao ano passado, neste ano o frete do milho ficou 67% mais caro e o da soja 33%. O aço, metal e cimento tiveram um incremento de 132% no preço médio do frete por quilômetro em relação a 2020. O preço para transporte dos itens como pedras, britas e cimento cresceu 64% em relação a 2020. E o frete de ferro, cobre e aço aumentou 47%. E agora Pedro Gonçalves, analista e agrônomo da Scott Consultoria, vai comentar sobre o mercado de reposição. Confira. Olá a todos que nos acompanham. Eu sou Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo e atuo como analista de mercado na Scott Consultoria. Estou aqui hoje trazendo para vocês um pouco do mercado de reposição. O mercado de reposição que vem seguindo de várias incertezas nesse último período, somado as incertezas do mercado do boi gordo e também a qualidade das pastagens nos últimos tempos. Assim, no acumulado de setembro, vimos uma queda na cotação do mercado de reposição de quase 1%, 0,7% para todas as categorias na cotação nesse último período. Ao longo do mês, a queda foi puxada bastante pelas fêmeas, com recuo de 0,8% na média de todos os estados para todas as categorias. Já na primeira semana de outubro, começando aí, as cotações tiveram uma queda de 0,4%, considerando também a média de todas essas categorias aneloradas. Dessa forma, a gente vê que nos próximos dias, o mercado de reposição não deve expressar uma reação quanto à sua liquidez de negócios e o mercado deve seguir ainda bastante pressionado. Porém, o retorno das chuvas na região do Brasil Central pode trazer um novo ritmo ao mercado de reposição, onde algumas negociações acima da referência podem estar ocorrendo alguma coisa, mas não em grandes volumes. Por outro lado, os preços do mercado do boi gordo, ainda pressionados para baixo, devem limitar um pouco o ímpeto da ponta compradora no mercado de reposição também. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer era isso. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. E agora vamos falar do mercado de grãos, milho e soja. No mês passado, em setembro, o comércio internacional de grãos de milho e soja somou 4,5 bilhões de dólares, com 11 milhões de toneladas no Brasil, conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior, que é a SESEC. A soja movimentou 4,2 milhões de toneladas, equivalente a 2,6 bilhões de dólares. E em relação a setembro do ano passado, o volume apresentou uma redução de 11%, aproximadamente 530 mil toneladas a menos. Contudo, o valor monetário da operação teve aumento de 7%. O maior importador no período foi a China, com aquisição de 64%. Em segundo lugar, o Irã, com 9%, Espanha, em terceiro, com 7% e a Tailândia, em quarto, com 6%. O milho totalizou 6,7 milhões de toneladas, correspondendo a 1,9 bilhão de dólares. Os dados representam um aumento de 138% no volume e 257% em valor monetário, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Setembro teve o maior volume de exportação de grão neste ano e desde 2013 para o referido mês de setembro. O maior importador foi a Espanha, com aquisição de 15%, e seguido pelo Japão, com 14%, Irã, 13%, Egito, 8%, Colômbia, com 6%, México, com 5% e Itália, com 4%. E agora vamos falar sobre processamento de carne suína. Quando a gente soma produtos in natura e processados, as exportações de carne suína aqui do Brasil totalizaram 102.700 toneladas em setembro, como aponta o levantamento realizado pela Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA. O material foi divulgado, segundo a BPA, e o número é 8,5% menor que o registrado no mesmo período, do ano passado, quando foram embarcadas 112,2 mil toneladas. No mesmo comparativo, as vendas da proteína alcançaram receita de 244 milhões de dólares, resultado 4,5% menor que o registrado em setembro do ano passado, com 255 milhões de dólares. E no acumulado do ano, as vendas de carne, como também aponta o levantamento, alcançaram 825 mil toneladas, dado 5% menor em relação ao embarcado entre janeiro e setembro de 2021, com 868 mil toneladas. O total da receita acumulada nos primeiros nove meses deste ano chega a 1 bilhão 851 milhões de dólares, número 10% menor que o realizado no mesmo período do ano passado, quando nós batemos aí o número de 2 bilhões e 61 milhões de dólares. A exportação de carne suína vem se recuperando gradativamente e os níveis de exportações ao longo do ano, entre os principais destinos da proteína estão China, Hong Kong, Chile, Filipinas, Vietnã e Angola. E depois do intervalo, nós vamos falar do potencial produtivo do estado de Mato Grosso e vamos conversar sobre o início do plantio da soja aqui no Brasil e também como as eleições poderão impactar nos preços do agro. Nós voltamos já, é um minuto só. Mato Grosso Sábado 10 da noite Bem chocolate tudo A medida certa da doçura está no TemCoff Brasil, cereja do bolo Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG-SENAR está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG-SENAR. É de todos, mas feito para cada um. Dia 23 de outubro, véspera de feriado. No seu, da OAB. Zezé de Camargo Rústico. Eu e você. E convidados de Paulo e Paulinho. Quando bater a saudade, olha. Guilherme e Benuto. Abra colir o preço. E Vini e Bicioli. Zezé de Camargo Rústico. Mesas e ingressos limitados. Informações 999-41-2190 É, e tem quem diga que a gente colhe o que a gente planta. Bem, quem mora no campo sabe que não é bem assim. Para colher, não basta plantar. É preciso cuidar. É por isso que eu conto com a safra e irrigação na hora de cuidar da nossa plantação. Porque com a irrigação, eu posso colher muito, mas muito mais. No campo, na cidade, precisou safra. Alô galera, aqui quem fala é o Zé Ricardo. E aqui é o Tiago. E neste sábado, nós estaremos aqui no programa Sertanejo. Todo mundo se liga, hein? Valeu, valeu. Vai no banheiro, pra gente se ver. Neste sábado, tem programa Sertanejo. E vamos receber no nosso palco, a dupla Zé Ricardo e Tiago. Num bate-papo descontraído. E claro, com muita música sertaneja. É neste sábado, às 13 horas e 30 minutos, aqui na TV Serra Dourada SBT. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás. A maior escola da terra. No campo ou na cidade, safra e irrigação. 39, 28, 40, 20. Eu estou de volta e agora nós vamos comentar sobre o estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso, ele é conhecido como o celeiro do Brasil. Soja, milho, algodão, fazem parte do cultivo matogrossense. E lá no Mato Grosso também, é o maior exportador de carne bovina do país. Cerca de 65% da carne produzida fica no mercado interno. O restante vai para o exterior. E de acordo com a Associação de Criadores do Mato Grosso, a Acrimat, o estado possui mais de 32 milhões de cabeças de bovino. Além do mercado interno, o estado também exporta para a China, Chile, Europa e Oriente Médio. Para os produtores, a busca por avanços na qualidade da carne deve ser constante. Desde o manejo, nascimento do animal até o consumo da carne pelo consumidor final. E você sabe como a carne deve ser consumida? Segundo o professor de engenharia de alimentos da Universidade Estadual de Campinas, lá da Unicamp, o Sérgio Lanzer, ele explica que a carne pode ser consumida até mal passada por causa da quantidade de mioglobina e também de ferro proteico existente nela. E agora eu vou conversar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar de soja. E eu vou conversar com o Matheus Pereira. O Matheus, ele é o CEO, o analista da Pátria Agronegócios. E nós vamos falar do início do plantio aqui no Brasil, o início do plantio da soja. E também vamos falar um pouquinho das eleições, o que as eleições podem, onde elas podem impactar os preços, principalmente em preços. Matheus Pereira, mais uma vez, bom dia. Matheus Pereira, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar aí de um tema interessante, né? Algumas incógnitas estão perdurando aqui no nosso país e também lá fora. E a gente fica assim, meio em cima de uma corda bamba. Está tudo bem? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Bom dia a todos que estão nos assistindo. E sim, Antônio, a gente tem um novo nicho de safra no Brasil, uma safra extremamente alavancada financeiramente. O produtor nunca colocou tanto dinheiro nas suas fazendas quanto tem colocado agora. Os custos estão exageradamente elevados. Então, estamos dizendo que é a safra mais alavancada financeiramente da história do Brasil. Então, muito risco correndo, Antônio. Não só pela parte da receita, mas pela capacidade também de pagamento de todos esses custos estão exagerados. O clima, ele está incerto, apesar de um início bom. A gente tem algumas incertezas aí, alguns pontos de atenção ao longo das próximas semanas e meses. E as eleições, que deixam todo o cenário ainda muito mais turbulento. Pois é. E para complicar todo esse meio de campo, nós temos um fato acontecendo. E cada dia parece que está pior que ela na Ucrânia, né? Exatamente. A Ucrânia coloca ainda mais atividade no mercado, onde a gente coloca muito mais peso sobre a capacidade de exportação de cereais, do milho, aqui no Brasil. Será que essa Ucrânia, a intensificação do conflito vai gerar ainda mais demanda pelo cereal brasileiro? Uma vez que a Ucrânia e a Rússia não são grandes produtores de oleaginosas, não produzem soja com grande intensidade. A gente acaba recolhendo e analisando mais o mercado de cereais, milho especificamente. Onde tem muito milho para ser vendido no Brasil ainda nessa época do ano, milho recém colhido. E agora que mais ainda, mais um efeito que traz a incerteza ao mercado agrícola brasileiro. Você citou aí, falou em relação a milho. A União, melhor, a Europa também está com um problema seríssimo lá de abastecimento, né? Sim, é uma das maiores quebras por seca na história da Europa, né? A produção de trigo e milho europeu já estima-se que a quebra já supera os 30% da produção total. A Europa que é um grande consumidor de milho, né? Especialmente para fontes de energias renováveis, assim como o óleo, assim como a ração. E a Europa que se tornou a maior compradora do milho brasileiro neste ano. Específico por conta dos conflitos no leste europeu, por conta da seca instaurada em todo o continente. E agora vem recorrer ao milho aqui no nosso país. Pois é, Matheus, eu fico observando isso tudo que está acontecendo. Se, se confirmar essa continuação da guerra da Ucrânia, que parece que vai confirmar, essa falta de produção lá na União Europeia, lá na Europa, e outros problemas também que estão acontecendo em nível mundial, parece que se as coisas andarem bem para o nosso lado aqui no Brasil, o produtor mais uma vez vai sair bem, né? Sim. Tem tudo para dar certo, né? E o cenário agrícola, Antônio, ele é um cenário onde ele se favorece de caos, né? Sim. Sempre que a gente tem incertezas, sempre que a gente tem grandes dificuldades econômicas, a primeira reação no mercado financeiro é a elevação do câmbio, é a baixa do mercado financeiro. Então, sempre que a gente tem a depreciação do nosso câmbio, né? Por conta de incertezas no setor financeiro, no setor econômico, a gente tem o quê? A elevação dos preços da exportação brasileira. Como a nossa taxa cambial se desvaloriza, o dólar sobe, sobe, sobe por incerteza, acaba que quem está dentro do Brasil produzindo e recebendo em reais por saca, acaba recebendo mais realmente por conta da conversão cambial. Então, o setor agrícola, ele sim, se favorece quando há essas grandes incertezas no âmbito econômico. É, e para você que está nos acompanhando, pode ter certeza absoluta, se o setor agro cresce, todos, todos os setores que fazem parte do conjunto econômico brasileiro, cresce junto, né? Exatamente. É a motriz, né? É a base. É a motriz. Que hoje o agronegócio é o setor que mais impulsiona e mais sustenta economicamente o nosso país. É, e eu tenho, inclusive, agora, tenho um casal de amigos que está fazendo um tour lá pela Argentina, e aí, esses dias, essa pessoa me ligou, falando o seguinte, mas o agro aqui está com problema, a gente conversa muito, bate-papo, parece que o pessoal lá está... Por quê? Porque simplesmente o governo taxou o agro. Se fizer isso aqui no Brasil, pode ter certeza absoluta. Você que está me acompanhando e outros tantos aí que estamos acompanhando também, vai ter problema sério aqui, não vai? Com toda certeza, né? A gente tem que cuidar muito bem das galinhas de ovos de ouro, né? Se a gente não cuida desses ovos, acaba que, no futuro, a gente não pode tê-los mais. É, num futuro bem próximo, né? Não está longe. A gente tem que ter uma grande... Tem que dar uma certa... Uma enorme relevância, né? A todo o cenário político que a gente tem vivido no Brasil, para não deixar que o nosso país siga nesse mesmo caminho, né? Que a gente tem visto os nossos vizinhos e outros países ao redor do planeta também sofrendo. Não vou dizer com esse mal, mas com essa ineficácia, né? De outros regimes políticos que não seja o livre comércio. É, e é bom lembrar também, às vezes as pessoas passam... Se não percebe também, nem precisa perceber, mas um tomate, um pezinho de alface, uma batata que a senhora compra lá no supermercado, Basicamente, aquilo ali está envolvido dentro de um conjunto econômico internacional. Não é culpa, às vezes, daqui, da gente não, do preço estar lá em cima. É um conjunto de coisas, porque o Brasil não produz fertilizantes. O Brasil não produz produtos químicos. Isso tudo vem de fora, entendeu? Então, a gente precisa saber distinguir as coisas. Por exemplo, quando se fala em grandes produtores. Os grandes produtores, principalmente soja, milho, é o que estão segurando as pontas, né? Exatamente. Uma coisa até importante a ser ressaltada é que o produtor, talvez, é o único trabalhador, né? Que produz algo que não consegue precificar o teu produto. Não é o produtor que consegue repassar os preços da soja. A gente vive, de fato, nessa globalização de commodities, né? Onde que o tomate aqui, a carne dentro do Brasil, a soja brasileira, ela não tem sido precificada porque o produtor está pagando mais caro. A soja, ela está... O processo de encarecimento desses produtos, né? Que a gente chama de commodities, agrícolas, eles fazem por toda uma globalização de fatores, né? Então, o que acontece lá fora é o que impacta aqui dentro, que acaba também desfavorecendo quem consome, né? Quem vai lá e compra nas prateleiras também é um grande problema. É, se a gente pudesse colocar o preço nas commodities, nos produtos agrícolas, seria outra coisa. Mas, para isso, a gente precisava produzir tudo aqui no Brasil, coisa que, infelizmente, não é feita. E só para finalizar, Matheus, qual a perspectiva da soja? Olha, temos um bom início de sapo no Brasil. De fato, a gente tem vivido, né? Uma aceleração de plantio. A gente nunca teve tanta soja sendo plantada ao ritmo que temos agora, nesse exato momento. As chuvas chegaram antecipadas, tivemos um deslocamento de janela. Todo o calendário agrícola da soja 22-23 está sendo antecipado. Existem pontos de atenção no radar, especialmente por uma seca que se desenvolve ao sul do país, a qual, se confirmada, coloca aí mais um ponto de sustentação aos preços da soja aqui dentro do Brasil. Ou seja, temos, sim, um fator favorável aos preços da soja nessa reta final de 2022. Se Deus quiser. Bom, você que está nos acompanhando, se quiser bater um papo com o Matheus, pedir alguma informação, basta você entrar no site www.patria.agr.br. Ou então ligar para lá. É o 62-99574-9280. Matheus, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que essa conversa foi muito boa. E até a próxima. Até a próxima, é um grande amigo. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Há três caminhos para o fracasso. Não ensinar o que sabe, não praticar o que ensina e não perguntar o que ignora. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe. E até o próximo programa. E até o próximo programa. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma